Fala galera, beleza? Estou aqui em mais um vídeo do canal ZenomeBR Bom galera Estou aqui para mais um vídeo de Traffic Re... não É... Café Rice Café Racer E bom galera, hoje estou começando a nova série Que vai se chamar Traffic Readers Então Traffic Readers é o nome da série muito legal Então, se você curtiu Bora pro vídeo Ai, eu já acabei de... Nossa, estou com uma fome Caraca, eu acho que é de... Eu acho que é bom ir na padaria Vamos, vamos, vamos Podemos ir agora Porque Ficar com fome não é bom não Ficar com fome não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Cadê a padaria aqui Vou estacionar aqui Daí depois que eu tomar Nossa, acabei de tomar meu café Então, bora aqui Acabei de tomar meu café Já da manhã Tava mal gostoso Agora ele já é bom Agora ele já é bom Ué, cerrou aqui Vamos agora, né Opa Nossa Se eu fosse com mais velocidade Eu ia bater pelo carro Depois daquele carro Vou pra gente partir Passa logo o carro Ah, o cara Fica aí Nossa Foi pouco Deu tempo Bora Vai Vamos que vamos Vamos que vamos Vá, camelo Chegamos Agora é só estacionar aqui E meus irmãos